E aí gente, vamos falar sobre um novo Rambo, Rambo Até o Fim, de 2019. Eu vi esse filme e me surpreendi, porque o Rambo 4 me deixou completamente assim, desiludida com os Rambos, porque eu amo a franquia, só que o 4 meio que pegou pesado, assim, foi ridículo. Mas esse Rambo, eu achei vários pontos positivos, uma porque ele mostra um cara normal, vivendo uma vida pacata, coisa que o Rambo não é, e ele meio que consegue ter uma família de coração, ele conseguiu adotar, ele se sente o pai da menina Gabriele, que ele conviveu e tal, meio que ele se aquietou, e ele cuida de cavalos. Daí, começam aquelas coisas, tem tipo umas gangues mexicanas, e o Rambo entra em ação, mais ou menos isso. Mas eles respeitaram as limitações do Rambo, isso que eu achei bem importante. Não foi ridículo, que nem o Rambo 4, que ele estava meio gordo, assim, e completamente ridículo ele pegar uma metralhadora e metralhar, aquelas metralhadoras que tem que segurar e tem que botar no chão, ele metralhar, assim, como se fosse muito fácil. Então, já fica um filme bem fantasioso. E esse não, esse ele até apanha, que é raro, né? Mas ele apanha, então ficou uma coisa mais real, assim, e tem pontos positivos, como eu gosto bastante desse humor que o Stallone bota nos filmes, que é, ele faz no Creed também, meio que, ele mesmo se chamando de velho, tipo, ah, vou escrever uma carta, daí alguém fala, ninguém mais escreve cartas. Mas esse tipo de coisa, assim, bem, né, bem humor, assim, de velho. E, assim, a nostalgia que dá desde o começo, quando começa a musiquinha do Rambo, pra quem é fã, é fatal. Então, realmente, esse filme me surpreendeu, não imaginava que seria tão bom, pensava que ia ser um outro clichê, porque quando a franquia começa a fazer muitos, muitos filmes, começa a ficar meio defasado, né? Fica muito clichê. Então, esse não, esse ficou muito bom. E outros pontos positivos também foi o final, que ele sempre dá aquela parte da história dele, assim, que daí ele fala uma frase de efeito, que daí te faz refletir. Isso que eu achei bem legal também, porque ele continuou fazendo. E o final é demais, porque daí ele começa a passar várias cenas dos filmes antigos, de todos os Rambos, então, realmente, assim, esse filme é nostálgico pra quem era, é fã. Quem era e é fã e vai se tornar. Porque ele até incentiva um pouco com essas cenas, o pessoal que ainda não conhece os primeiros Rambos a assistir. Então, é isso aí, assim, olha, esse filme vale a pena. Tchau, tchau, tchau.